Foi sem querer Te machuquei, te feri, não entendi Como dó, a solidão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida do que fiz Meio de pedir perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Tão solitário sem você E está ardente de paixão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você Oh, de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Oh, 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 oh E você não está por perto pra poder me ajudar